Em comemoração à semana do aniversário de Dom Bosco, nós iremos ensinar como montar o paper toy do nosso fundador, pai e mestre da juventude. Para realizar essa atividade, você vai precisar de uma tesoura sem ponta e de um estilete. Então, mãos à obra! Pegue a tesoura sem ponta e recorte com cuidado todas as peças do paper toy. Com a ajuda de um adulto, você vai retirar as lacunas de encaixe localizadas no interior do paper toy. Após cortar as peças, dobre-as e encaixe-as conforme as letras correspondentes. Prontinho! Está finalizado seu paper toy de Dom Bosco. Para a nossa festa ficar ainda mais bonita, que tal enviar a foto do seu paper toy para a nossa fanpage no Facebook? Música 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 Música